E os conteúdos não param por aqui, a gente está aqui descabelada, porque tem um monte de gente querendo passar pelo nosso palco, pelas nossas entrevistas, mas a gente agenda Ajusta aí as agendas e a gente vai colocando todo mundo para conversar aqui com a gente E eu estou agora com o Flávio Valiati, o Flávio é Head de Vendas da América Latina da Databricks Falei certo? Perfeitamente, Marina Muito bem, seja bem-vindo Flávio, é um prazer estar aqui falando com você Obrigado, a gente estava falando aqui nos bastidores do nosso último encontro, muito bom estar aqui com você Nesse ambiente tão gostoso, atmosfera super legal É verdade, é verdade E nos encontramos de outras formas, né? De outras formas Nos conhecemos de outros universos e agora estamos aqui, isso é o mais gostoso também Isso lá Show de bola A gente brinca que os negócios eles vão e vêm, mas as pessoas ficam, né? Sem dúvida Isso aqui é a materialização disso Sem dúvida Poder do networking, graças a Deus Né? Muito bom O Flávio, ele participou agora pela manhã, né? Fez um palco, uma palestra E o tema da palestra dele foi como obter vantagem competitiva por meio dos dados O Flávio manda muito bem na composição de dados É um dos principais trabalhos dele também relacionado ao dia a dia E Flávio, eu queria entender de você Dentro do contexto da palestra que você abordou Como é que a gente consegue, na prática, obter vantagem competitiva utilizando os dados hoje? Porque está na moda, né? Vamos fazer dados, vamos agarimpar dados Precisamos criar banco de dados Os dados é o nosso ouro do futuro Nós sabemos disso Mas, na prática, como melhor orquestrar tudo isso? Legal Acho que a sua pergunta é super pertinente Tem muita gente falando sobre a utilização dos dados A aplicabilidade dos dados Sem ter uma visão clara Ou processos claros Ou uma estrutura correta Para que isso aconteça Sem dúvida nenhuma É um buzzword Todo mundo tem falado Mas a aplicabilidade de dados do negócio Está totalmente conectada com os objetivos de negócio E as vantagens competitivas Que a gente tem Se a gente olha para as empresas mais valiosas do mundo hoje Apple, Microsoft, Google E tantas outras Elas têm uma estrutura e uma estratégia De uso intensivo e extensivo de dados Então, no final do dia Essas empresas conseguem personalizar mais a experiência dos seus clientes Conseguem prever que tipos de clientes estão tendenciosos a cancelar a sua assinatura A gente consegue criar as melhores ofertas, experiências, produtos Com base nessa estratégia de entender mais do que nunca os nossos consumidores Então, hoje, sem dúvida nenhuma A gente tem uma associação muito clara De dados com receita, redução de custo, aumento de eficiência Dentro das empresas que sabem surfar essa onda Ok, maravilha Mas isso a gente está falando, de certa forma, para as grandes empresas De médias a grandes Eu venho até, eu entrei agora na parte da tarde E eu trago isso até mesmo como um propósito aqui De trazer conteúdo para todo mundo Então, olhando um pouquinho para as pequenas e médias empresas também Como melhor garimpar isso hoje? Organizar essas informações? Na verdade, eu concordo e discordo com o seu ponto No sentido de que a gente está falando para as grandes empresas Se a gente olha para startups que começam digitalmente nativas Elas têm tido uma vantagem competitiva gigantesca Por quê? Porque elas não têm um legado que as empresas mais tradicionais têm Então, independente do estágio Independente do momento de ter mais ou menos grana E é claro que é importante ter orçamentos alocados Ter um time que vai olhar para isso Eu acho que todas as empresas, independente do estágio e maturidade Devem olhar para dados Inclusive, as empresas, startups, digital natives, que a gente chama Tendem a ter um valuation, um valor de mercado maior do que as tradicionais Porque elas nascem digitalmente nativas E aí o ponto sobre isso, tentando aterrissar um pouquinho mais Os dados estão vindo de todos os lugares Não são só dos sistemas transacionais Dos RPs, CRMs, sites ou qualquer coisa do tipo Os dados estão vindo de todas as fontes e de todos os formatos Quando você interage com um cliente via WhatsApp, por áudio Ou ele te manda um vídeo, uma foto Ou ele dá uma curtida na sua foto Tudo isso dentro de uma estrutura de garimpagem, de estruturação, de enriquecimento Deve ser parte da sua tomada de decisão Então, a gente tem que se adaptar e entender que os dados estão vindo de todas as fontes E que com a democratização da internet e mídias sociais A gente começa a ter clientes cada vez mais exigentes Naquilo que eles esperam de serviços, produtos e soluções Então, ter uma cultura que vai olhar para esses dados Para tomar decisão, para entregar as melhores experiências Vai fazer com que, independente do estágio Todas as empresas obtenham vantagem competitiva Perfeito Obrigada pela troca nessa questão que eu mencionei Nesse sentido, como que a gente consegue, por exemplo Sendo bem prático Uma empresa que precisa começar a fazer essa estruturação de dados As que nascem, de certa forma, já trabalham Eu queria amarrar com duas perguntas O que é dados, de certa forma Porque a gente tem milhões de informações E o que, como eu consigo trabalhar isso do princípio Para uma empresa que não tem Poxa, nunca olhei para isso Tem o meu banco de, muitas vezes, provavelmente tem lista de transmissões em WhatsApp Muitas vezes tem um CRM ali diretamente Que às vezes não é trabalhado pela área comercial 100% Provavelmente essas informações, elas estão distribuídas De alguma forma dentro da empresa E não estão integradas Como que você sugere que faça esse processo? O que que é importante? O que que é dado? Para que as pessoas consigam fazer isso de uma forma realmente valiosa Vamos assim dizer Perfeito Indo na sua primeira pergunta O que que são os dados? São todas as informações geradas De maneira transacional ou não Estruturados ou não Onde você pode tirar insights Se você fizer o trabalho da maneira certa Tentando responder mais no detalhe Uma curtida numa foto é um dado Uma troca de mensagem no WhatsApp é um dado Uma informação que você registra no seu CRM é um dado Uma informação de uma nota fiscal que é gerada no seu ERP Ele é um dado Note que a gente tem diferentes formatos E aí tentando aterrissar A gente tem dados estruturados Que são dados tabulados Que são dados já gerados por um sistema de ERP ou CRM Que você vai exportar para uma planilha XLS, por exemplo Tá bom? Só que a gente tem dados que não são estruturados Ou semi-estruturados Como logs Quando você faz um login Dentro do seu Apple Store Ou dentro da sua Play Store Isso aqui é um dado de log Que se você joga num contexto De experiência do cliente De atendimento E dentro do que a gente chama de Lake House Ou Data Lake Ou Base de Dados A gente começa a conectar esses pontos Então, dados de forma muito simples São qualquer tipo de informação Que você possa criar Qualquer correlação Tem um esforço a ser feito em cima disso Para você tirar essa informação Indo na sua segunda pergunta Como a gente estrutura Como uma empresa que não tem Uma estrutura de dados Pode começar A primeira coisa É começar a tentar centralizar As informações que vocês têm Todo mundo tem informações em planilha Todo mundo tem informações de contato Todo mundo tem informações Que acabam sendo geradas No dia a dia De forma estruturada Ou não estruturada Quando você começa a olhar Para um repositório Que pode ser uma planilha Que você está fazendo Ou, cara Qualquer outro tipo de informação Você começa talvez A centralizar isso Quando você começa A centralizar O meu desafio Para a pequena empresa Para o pequeno empreendedor Para o pequeno negócio É Que tipo de informações Eu posso tirar daqui Que tipo de insights Por exemplo Estou vendendo pelo WhatsApp O WhatsApp ele não te permite falar Vendi uma ou não Vai lá numa planilha e coloca Venda 1 Venda 2 Venda 3 E aí depois você começa A tirar visualizações Mês 1 Mês 2 Mês 3 Semana 1 Semana 2 Semana 3 A partir daí Dentro de uma cultura Data Driven Ou dentro de uma De uma maturidade de dados Você vai começar a evoluir Tenho meus pequenininhos dados aqui Tô começando a criar visualizações Relatórios Tirar insights importantes À medida que você vai crescendo Você vai ter Diferentes formatos Diferentes fontes E vai começar a estruturar Cada vez mais Sistematicamente Uou Fez sentido? Fez total sentido Maravilha É isso mesmo É essa mensagem Que eu queria passar Para quem está nos assistindo Porque a gente fica falando De tecnologias A gente fica falando De dados E muitas vezes Tem pessoas que não sabem Necessariamente O que são os dados Entra no automático De fazer o consumo Pelo WhatsApp Por exemplo Tem muita gente No pequeno empreendedor Principalmente Que faz muitas vendas Pelos próprios WhatsApp E eles ficam ali Não alimentam isso Não transcreve isso De certa forma Para uma planilha Como você está mencionando E Mari Na minha opinião A grande diferença Dos negócios Que mais são bem sucedidos Não está na tecnologia em si A tecnologia Ela vem como um meio Ela não é o fim Ela vem para trazer escala Para potencializar Para fazer com que os negócios Cresçam mais E a grande diferença Das empresas Que obtêm essa vantagem Competitiva De novo Não está na tecnologia Está em quanto Ou quão rápido Eu sou para acessar A informação E tomar decisões É o que a gente chama De time to insight O quão rápido Eu acesso a informação O quão rápido Eu processo O quão rápido Eu tomo a decisão A partir daquilo Então Isso está disponível Para todo mundo E é independente Da tecnologia O quão rápido Eu respondo no WhatsApp O quão rápido Eu tenho essa informação O quão rápido Eu faço a minha oferta O quão rápido A partir daí Eu faço uma transação Então acho que está acessível Para todo mundo E dados Sem dúvida nenhuma É uma grande oportunidade Para aqueles que querem Criar negócios Mais rentáveis Lucrativos E perenes E fonte de leitura De comportamentos E coisas do tipo A aplicabilidade de dados Está em todos os departamentos Todas as áreas de negócio Em todas as situações Que a gente vive no negócio Principalmente quando a gente Começa a falar De inteligência artificial Para potencializar De forma convergente As nossas soluções Maravilha Que isso seria um outro tema Para a gente poder abordar Flávio, muito obrigada Obrigado a você Super rapidinho Sei do seu tempo também Que está super apertado Senão eu estenderia Para várias outras perguntas aqui Não faltará oportunidade Espero que você esteja Curtindo o evento também Está ótimo Parabéns pela organização Acho que eles escolheram Muito bem de ter você aqui Mediando esses papos É uma honra estar contigo Obrigada Muito obrigada mesmo Obrigado Galera, olha só Só para fazer um fechamento Para vocês Tanto o pessoal Da KPMG Da Lipe Que estava aqui anteriormente Como também o Flávio Falando dessa questão de dados Eu gosto de trazer muito isso Porque nós estamos Nesse universo digital E muitas vezes As pessoas acreditam Que a gente precisa Estar na moda Precisamos dessa tecnologia Precisamos da outra tecnologia E não é bem isso A gente tem aí uma relação Que envolve comunidade A gente tem uma relação Que envolve o entendimento Do seu banco de dados Pessoas É processos Tecnologia Foco em negócio A tecnologia é um meio Não é o final Nem o início O centro de tudo São as pessoas E tem muitas outras coisas Que a gente precisa discutir Como processos Como tecnologia Como pessoas Sempre com foco no negócio Maravilha É isso aí